Alguns servidores da saúde pública municipal realizaram na principal avenida de Breves durante esse último fim de semana um pedágio como forma de protesto às condições dos postos de saúde da cidade, alegando falta dos principais recursos para o atendimento ao público. Em nota, a Prefeitura Municipal de Breves, através da Secretaria Municipal de Saúde, esclareceu. A Secretaria Municipal de Saúde tomou conhecimento do pedágio realizado por alguns servidores da saúde do município com a intenção suspeita de ajudar no funcionamento dos postos de saúde. A nota segue dizendo. Sobre isso, a Senza esclarece. Todos os postos de saúde receberam materiais necessários para realizar os atendimentos da comunidade. A Secretaria Municipal de Saúde não se responsabiliza pelo destino dos recursos doados ao pedágio. Os servidores e idealizadores são de oposição política ao governo e estiveram de forma escancarada na campanha política de 2016 do lado do candidato que ficou em segundo lugar e ainda não desmontaram o palanque. No quarto ponto, a nota segue dizendo. O motivo da mobilização é excuso e gera suspeitas de falsidade ideológica por se tratar de uma campanha para fins de demandas já solucionadas. Cinco. Quanto às dificuldades existentes, a Secretaria nunca as negou, principalmente após a inauguração da UPA em abril de 2018 e que só passou a ter subsídio federal a partir de janeiro deste ano. Enfim, a nota segue pedindo à comunidade brevense que não se deixe levar por pessoas apaixonadas por políticos de oposição e que se aproveitam de uma pauta tão importante e delicada como a saúde pública para se promoverem politicamente. Reinteramos o nosso descontentamento sobre o destino do que for arrecadado pelos mesmos. Assina a assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Saúde.